Fala, pessoal! Beleza? Eu sou o Zante. Eu sou o Natan. E sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você sumiu, véi. O que é isso, cara? Eu tô invisível, pô. Aê, apareceu. E hoje estamos aqui com o que, cara? Cara, a gente tá aqui com top 10 melhores data packs para o Minecraft 1.19. A gente, a cada versão nova do Minecraft, a gente faz esse vídeo, né? E essa aqui a gente tava devendo. Vocês já podem ver que a parada tá bem doida hoje. Muito louco, véi. É. Então, ó, já curte o vídeo, compartilhe pra que ele chegue a mais pessoas. Já compartilha logo, cara. E, ó, se inscreve que eu sei que você tá vendo a gente sem se inscrever, hein? Eu tô te vendo, hein? E vambora. Vambora. Então, cara, essa aqui é a nossa primeira data pack, que é a Beaches and Monsters, certo? Exatamente. Que adiciona, incrivelmente, mais de 30 mobs novos para o nosso Minecraft. Cara, parece mod. Olha isso aqui, velho. Mas não é um mod. Sabe o que é isso aqui? É só uma textura, tá ligado? Ah, pois é. O que será que deve ser esse dragão? Ele é um phantom, velho. Ele é esse aqui, ó. Mentira. Ele é um phantom, velho. Caraca. Vai adicionar, tipo, muitos bichos e também muitos itens aqui, né, cara? Como, por exemplo, aqui, ó. Armas aqui novas, besta. Vai adicionar esse cajado aqui de druida, né, velho? Várias espadas insanas. Tem o capuz que eu tava usando, que te deixa invisível. Ah, esse capuz aqui te deixa invisível. Ah, rapaz. Não, self cloak. É, pô. Sinistro. Mas eu quero ver mais bicho, cara, que eu sei que o foco disso aqui é bicho, né? E seis deles são bosses. Tu já spawnou algum boss aí, já? Não, mas tem aqui, ó. Cocatriz. Cocatriz. Mano, o que eu gostei muito foi o Goblin. Olha que bonitinho, velho. Olha lá que maneiro, cara. O que que ele é? Ih, ele é um pig. É, barulho. Ih, morreu. Falasteu. O lobo metaleiro. Cadê o lobo metaleiro que eu gostei? O lobinho, a bruxa aí, ó. Lobo metaleiro. Lobisomem. Caraca, velho. Olha isso. Ô, louco. Ó, muito bem feito, cara. Tinha um troll aqui... A data pack, isso é muito bem feito. Falei, mandando aonde, maluco? Olha, olha o troll, velho. Eita! E eles tão saindo da porrada. A porrada, a porrada ali. O troll ajuda. Vai cantar, ó. Ih, ferrou. A guerra. Enfim, velho. Muitos RPGs, já poderiam ver aqui. Muitos espadas maneiras, muitos mobs insanos. É isso. Exatamente. Tá acabando com a guerra? É isso aí, vambora. E nossa próxima data pack é a New Desert Temples. E o que ele faz é mudar os nossos templos do deserto, as nossas pirâmides, pra algo completamente novo e insano. Mano. É sério. Vamos lá mostrar pra eles. Se liga, velho. Como é que fica muito louco. Eu fiquei uns 5 minutos paralisado. Olha isso por fora, velho. Isso aqui é um absurdo, né, velho? Absurdo. Gigante. Antes, vamos dar uma volta aqui por fora, velho, pra ver. Que tá muito bem feito ainda, velho. Tá muito louco. Cara, tá muito louco, velho. Muito louco. Ouro. Muito louco mesmo. Ih, ó. Vem cá. Isso aqui, ó. Cenário de House of Dragons. Não tem, não? Pensei que ia ter um segredinho, mas não tem. Podia ter, pô. É uma boa dica, né, cara? Pro cara aí que tá fazendo isso aqui. Colocar ali no meio uma referência ao templo antigo, né? Ele tem tesouros espalhados por aí? Um, cheio de ouro, pô. Cheio de ouro pra gente coletar. Aqui, ó. Aqui tem umas portas aqui. Quero diamante. Aqui, ó. Aqui tem mob spawn... Aqui é loot aqui. Junto com mob spawner. Então vai ter desafios aí, velho. É uma dungeon mesmo. Mais spawner. Ah, que acha aí? Um baú, ó. Aqui, ó. Mais um baú. É, mano. Tem muito baú por aí, velho. Só você andar por aí, explorando, você vai achar muitos baús, né, cara? Mas enfim, cara. Recomendo. Jogaria. E vambora. E a próxima datapack é a Better Villager, né, cara? Que é um mod também. Só que aqui, cara, ela tá em versão de datapack. E olha só como é que tá essa vila aqui, velho. Uma vila medieval muito louca, né, cara? Ó, aqui, ó. Aqui tem uma casa com uma bandeira em cima. Vamos entrar aqui pra ver o que tem. Parece... Isso aqui parece ser... Nossa, as casas por dentro são melhores ainda, cara. Olha isso. Opa. Ó, já achei um diamante aqui, já. Aqui em cima. Ó, louco. Então já valeu a pena. Você achou um diamante que tá valendo a pena, já. Paú aqui escondido. Muita esmeralda, ó. Armadura. Nossa, vai que mó, JP. Tem muito ferro também, né? Vou pegar os ferros também. E ele muda outras vilas também, ou só essa? No caso, o mod, ele vai mudar as vilas, né, que já existem no jogo. Esse aqui só vai adicionar essa vila. Ah, tá. Entendi. Ele vai mudar. Tanto é que aqui tem uma vila do jogo normal aqui do lado, ó. Então, na perspectiva, o mod é melhor do que a datapack, né? É, mas o mod também não tem essas casas insanas aqui, né, velho? São coisas diferentes aí. O mod é mais vanila. É, o mod é bem mais vanila, porque ele muda as vilas aqui e ele vai adicionar essa vila medieval insana nova, né, velho? Ó, ó, ó. Ó o pulinho. Eita! Cadê o pulinho? Ó o pulinho. Ó lá, 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 lá. Caraca. Você tem no anime, velho? Tem. Ele é assim. Só que pra quem ainda não tá entendendo, cara, é o Shingeki no Craft. Uma datapack de Shingeki no Kyojin, de ataque um Titan aí. Ih, aqui, ó. Titã, não. Esse aqui tem no anime. Esse aí. É, ele tenta matar a gente. Mata ele. Sai fora. Ih, ai, que louco, velho. Olha isso. Caraca, imagina uma mordida dessa no... Pera aí, vou ter que testar. Ai, 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 eu não consigo sair, me solta, me solta. Morri, morri. Ele te matou? Mas eu nem vi. Me matou com uma mordida. Então, cara, a texturazinha dele transformou a nossa roupa de couro na roupa do... da tropa de exploração, né? Ah, rapaz. Isso aqui, tem até o brasão ali atrás, né? É, ué. E vai ter também o... Aquele gancho lá, qual o nome dele? O manobra 3D, né? Cara, acho que tem sim, ó. Você pega aqui uma craft table, pega uma leather, cerca com papel. Vai virar aqui, ó. Opa! O guide aqui, ó. Survival Cops. Aqui, ó. Introduction Crafting. Ah, quem vai ensinar tudo o que a gente precisa saber pra fazer o negócio de manobra 3D, né, velho? Vambora. Nossa, deve ser chato, hein, velho? Acho que é igual o mod, hein? Chatão. Ah, é? É, tem que aprender um monte de coisa aqui. Mas, enfim, tem. Exatamente. Você pode baixar só o datapack e não tem que baixar o mod, né? Um datapack e um mapa, né? Convenhamos. É. Bota o mapa do atacantite aqui que pronto. E o próximo, cara, é o datapack Sleeping Mobs, que vai fazer o nosso jogo virar Zelda. Tá ligado? Como assim? Ó, porquinho, ovelha e pillager. Vou colocar de noite aqui, ó. Caô. Dormiram. Caraca, cara. Viu? Ó o porco aqui, ó. Morgadão, filho. Olha lá. Porra, dá pra matar eles dormindo? Não, ele acorda, velho. É, sai correr. Mas aqui, ó. Ó, esse aqui dorme diferente. Que maneiro, cara. Ele tem poses diferentes de dormir, né, velho? E a vaca? Só dorme em pé? Ah, aqui, ó. Deitou. Ô, louco. Cara, os mobs do Minecraft viraram os mobs lá do Alex Mobius, filho. Eu tenho um tema de Wides agora. O pillager dormiu tranquilão, filho. Aqui, ó. Tranquilassos. Aquele deitou. Enfim, é simples, cara. Isso aqui é muito bom, cara. Muda completamente o gameplay, né, cara? Minha datapack favorita da lista, hein? O porco ficou em vídeo pra mim, mas é minha favorita. Porque agora você pode ser covarde, né, velho? Um poço de pillager à noite. E vai lá invadir de noite ainda, porque aí os pillager vão estar dormindo. Verdade, isso é uma boa. Tu mete uma TNT no meio deles, pum. Nossa próxima datapack é o Death Point. O que ele faz é como o nome sugere. Ele adiciona um Death Point, um ponto de morte aí pra gente. Quando a gente morrer, a gente salvar os nossos itens e saber onde a gente morreu. E olha aí. Que bonitinho, velho. É bem vanilhinha. É, mano. Essa partícula aqui parece que é a minha alma, né? Então, aqui foi onde você me executou, né, velho? Me deu um tapão de espada na cabeça. Isso aí. Aí, eu morri, velho, aqui, ó. Eu morri no ponto menos 34. Aí fala aqui o local exato da minha morte, né, velho? Posso vir aqui, abrir esse baú e ele tá aqui, ó. Os itens que eu tinha, né, velho? Olha aí que beleza. Parece aquele mod Corpse ou aquele Thumbstone, vários mods aí que faz isso. Só que esse aqui não é um mod, é um datapack. E é vanilhinha, porque é um barriozinho do jogo, né? Um barriozinho não é um mod de jogo aí. Me lembra até os joguinhos simples que a gente tem por aí. Isso eu acho que é algo que a Nintendo faria, sei lá. E a próxima, cara, é o Towns and Towers, que é uma datapack que adiciona aí estruturas novas pro nosso jogo. Novas vilas, novos outposts, novos barcos. E, maluco, são mais de 40, o quê? 50 estruturas para o nosso Minecraft. Sinistro. Isso é uma vila colossal, né, velho? Uma vila em ruínas, né, velho? Aqui, ó. Tá bem, tipo, bem estragado mesmo. Tá como se fosse uma ruína secular, velho. Olha aqui. No meio das florestas. É, velho. É tipo ruína maia, né, velho? É tudo destruído completamente. E o verde consumiu tudo, né? Se tudo não tivesse me falado, eu não teria reparado. Eu tava passando pelas pedras e achei que fossem umas pedras aleatórias. Não, velho. É uma ruína. Aqui, ó. Aqui, ó. Só sobrou igreja de pé, ó. Sinistro, mané. Caraca. Ai, ai. Olha aí, velho. Caraca. É um pillager outpost do deserto, velho. Olha que maneiro. Cara, isso tá muito maneiro. Combinou muito com Minecraft isso aqui. Sim, cara. Muito bom, muito bom. Uma torre... Na água, meu Deus. Eita. Uma torre de savana, filho. Tá muito maneiro mesmo. Parece uma torre samurai, né, em parte. Caraca, velho. Olha aqui. Olha só que maneiro, cara. A vila do oceano. Olha que louco. A vila do oceano? É, são vários barcos. Olha aqui, ó. Ah, mentira. Os caras tão navegando aí pelos mares pra poder... Caraca, cara. Muito doido, né, velho? Muito doido. Muito maneiro, cara. Isso aqui, ó. O quê? Ó, peça. Aqui, cara. Olha aqui. A vila da jungle. Nossa. É bem primitivo. Ué, essa daqui aqui tá valendo a pena. Cadê? Encaixa muito bem, velho. Olha que é muito modinho que eu já vi, hein. Olha isso aqui, velho. Parece uns tábulos em uma fazenda medieval. Cara, isso aqui tá muito maneiro, cara. Então vale muito a pena essa data pack, cara. Amém demais. Inclusive vou usar, tá? Muito bom mesmo. E a próxima, cara, é a data pack da Waystone. Se liga, ó. Pra fazer, ó. A gente pega aqui, ó. Uma crafting table. A gente bota aqui em cima um olho de ender. No meio aqui, ó. Esse bloco novo aqui, ó. Loadstone. Embaixo, polished underside. E aqui dos lados, ametista chard. E vamos fazer aqui, ó. Nossa, Waystone, que é um ovo. Porque a gente tem que pegar esse ovo aqui, velho. Colocar uma anvil. Isso aí, renomear ele. Renomear ovo, como por exemplo aqui, ó. Campos Verdes. Aí, ó. Agora tu bota ela aqui. Caraca, ela é muito maneira. Campos Verdes. Agora vamos fazer outro lugar aqui, ó. Aonde? Clica ali, ó. Campos Verdes, ó. Que isso? Nossa, muito louco, velho. Vanilhinha, né? É, me lembra muito as paradas dos plugins do servidor, né? Sim, igualzinho, velho. Plugin, né? Porque você não tem que baixar muita coisa. É fácil de colocar, né, cara? Exatamente. E a próxima é a William Withers Overworld, né, cara? Exatamente. O que ela faz é aproveitar os blocos do Minecraft aí pra fazer milhares de biomas novos, insanos, incríveis pro nosso jogo. Mais de 200 novos biomas. Sério. Olha aqui, velho. Olha aqui essa savana diferenciada aqui, velho. Acho que é uma savana, não é uma savana. Não é assim, é uma savana diferenciada, velho. E, ó, agora virou uma floresta medieval. Sério? Meio beauty, meio oak, né? Uma floresta meio oak, ó. É, é verdade. E olha aqui em cima, aqui, ó. Floresta de beauty, ó. Essas árvores aqui diferentes, cara. É bem simplesinho, não é pesado, velho. E é muito bom, velho. Aqui, ó. Mudou. Esse bobe é melhor usar data pack do que usar o mod, né? É, pô. Aí você pode colocar no seu mod sem baixar nada, né, velho. Ah, ó, cara. E aí você joga com seus amigos aí tranquilamente. Essas árvores aqui, velho. Laranjas? Aqui, ó. Rosinha aqui, ó. Bonito, cara. Que maneiro, cara. Cara, eu lembro quando a gente mostrou esse mod, a gente se amarrou demais nesse mod. A gente achou ele incrível. É simples, né, cara? E o data pack é a mesma coisa, cara. É simples, né? Aqui, ó. Olha o que tem aqui voando aqui. Você vai gostar disso aqui, velho. Aí, ó. Os balões aí de aponelizão. Maneiro. Maneiro, velho. Muito maneiro, cara. Como se fossem sakuratriz, né? Como se fossem árvores de cerejeiras. Mas é isso aí, velho. Chopper. Muito bom. Muito bom, cara. E só um pra de dúvida, essa data pack não poderia ficar de fora dessa lista. Não poderia. E, cara, a nossa última e melhor data pack, ela vai aprimorar o nosso amigo porvo, sabia? Mentira. O que ela fez com o porvo? Olha o que ela fez com o porvo aqui, ó. Vou te mostrar. Agora o porvo, ele pode vir assim, ó. Cadê? Porvo baú. Você mata o porvo baú e ganha loot do porvo. Se você quiser ficar ligado no mundo de mods, curiosidades e tutoriais para o Minecraft, se inscreva no nosso canal. Assim você nos ajuda a continuar com o nosso trabalho. Curte o vídeo se você gostou. Se você não gostou, curte do mesmo jeito. Compartilhe o vídeo pra que ele chegue a mais pessoas. E... Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Vambora. 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 Vambora.